Salve galera, sejam todos bem vindos a sua web tv angolana, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilhe o link dessa notícia para que mais pessoas fiquem ligados nas novidades do BBB19 Esse paredão é um quadruplo, não está só mexendo com a cabeça do público, mas também com a da líder Rizia Rizia está com um dilema muito importante essa semana, ela disse que não votará em Tereza, isso tudo porque ela está com uma grande afinidade por Tereza Isso para a salvação de Tereza momentaneamente, pois ela pode ir de outras maneiras ao paredão Mas a surpresa de Rizia foi o voto, o voto que ela dará, Rizia anunciou que dará o voto em Darley, isso mesmo Além disso ela disse o seguinte, eu votarei em uma pessoa sim, essa pessoa ficará com muita raiva Provavelmente o voto será em Darley, outras especulações pairam sobre Rodrigo O que vocês acham disso tudo? Comente, compartilhe, fique ligadinho no nosso canal Essas outras informações você acompanha aqui na sua web tv angolana Vou ficando por aqui galera, fui! Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil notification ...... .. .. ..